E agora nós vamos apresentar pra vocês o kit Tilesu. Começando com esse conjunto maravilhoso feminino, esse masculino com todos os detalhes, esse outro também masculino com a sua estamparia. E agora a gente vai estar apresentando um pouquinho mais das peças desse kit pra vocês. Esse é o kit Tilesu, composto por 50 peças, dentre meninas e meninos, peças tanto masculinas quanto femininas. É um kit composto por 50 conjuntos, então é um kit que só vai conjuntos pra vocês. Sendo a média de 20% desse kit nos tamanhos PMG, 40% dos tamanhos do 1 ao 3, e 40% nos tamanhos do 4 ao 10. Lembrando que a grade desse kit é do P ao 10, só de conjuntos. É um kit oportunidade, com peças bastante coloridas. Aproveitem, pois temos poucas unidades disponíveis. kit que está com preço bem promocional, preço bem bacana pra vocês revenderem. Então aproveitem, lembrando que vai 50 peças, da grade do 1, do P, ao tamanho 10. sendo um kit composto apenas por conjuntos. Então pra vocês que se interessaram pelo kit Tilesu, não perca tempo. Entre em contato com nós vendedores e garanta agora mesmo o seu. tchau. 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 Tchau, tchau.